Fala galera, aqui é o Balto, estamos aqui com mais uma invasão de last day e até que fim eu vou conseguir colocar aqui o level máximo de perigo, contando só 44 minutos, eu nunca tinha conseguido, eu acho que eu nunca consegui isso, porque nas missões anteriores galera, vinha muito ali a missão repetida, que você não conseguia fazer em menos de um dia, que é invadir o mesmo andar do bunker, às vezes até dava para você invadir o mesmo andar do bunker, se você colocasse o protocolo, mas se viesse ele de novo, às vezes vinha ali matar o cego duas vezes, sabe, aí não tinha como, você tinha que esperar o bunker iniciar para matar o cego de novo, né, e sempre vinha isso, era difícil, e dessa vez aqui galera, veio com essas missões novas, são chatas pra cacete, mas elas variam um pouco mais e a gente conseguiu, né, e eu tive a sorte de não vir nenhuma missão de achar cachorro, achar três cachorros, geralmente tem que esperar a fazenda reiniciar para ir lá, e não tem como, né, veio lá de eu matar três touros na fazenda, eu matei só os três touros, vim embora, e depois veio a missão de matar o boss na fazenda, eu fui lá e vim embora, então tipo assim, eu não fui lá matar os touros e limpei tudo, essa foi a minha sorte, tá, porque eu só queria ir lá fazer a missão e voltar, e eu consegui fazer muito isso, fiz um vídeo, é o último que foi pegar o c4, conseguimos, né, veio duas missões chatas, que era de achar o Mike, acho que é o Mike 5-2, né, que eu custei, tá, e veio a missão lá de eu achar o lobo alfa, que eu custei também, eu fiquei uma hora e meia na floresta ali, saindo, voltando, farmando, saindo, voltando, farmando pra não conseguir, mas achei, né, graças a Deus, vamos cumprir isso daqui. Então a gente vai entrar aqui, galera, pra uma invasão, e a gente vai pegar isso aqui, e vamos ver se eu vou ser invadido, tá, porque, ó, já fiz isso, minha cabecinha não aumentou de risco, eu ainda não fui invadido, tem muito tempo, eles não me invadem, tem muito tempo que eu não faço vingança, e eu quero fazer uma vingança, e vamos ver se eu vou ter sorte nessa, 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 nessa invasão aqui, né, o carro aqui não tem nada, olha, mentira que vai ser só esse quadradinho de base, caraca, velho, não vai ter mais nada, não, vai ter mais nada, na casa dos boot lá, das bases fixas, né, que tinha a base aqui, tinha dois quadrados nessa aqui, ó, não vai ter nada aqui, velho, que sacanagem, velho, então vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente vai ter sorte aqui, é, vou abrir aqui do lado aqui, ó, e vamos ver se a gente vai ter sorte aqui, tá, galera, se inscreva se for novo, deixe seu like, lembrando, primeiro, deixe seu meu canal novo, se você não conhece, se dá uma olhada lá, estamos postando vários outros jogos lá, e aqui veio seis lutezinhos, né, pelo menos não foi vazio, pelo menos não é só dois, né, vai dar pra abrir todos aqui, então, posso abrir qualquer um aqui, gasolina, de boa, isso aqui de boa, muita comida aqui, isso aqui vai ser a invasão da comida, né, tem invasão, que a gente recupera o acenão, né, e essa aqui vai ser a invasão, que a gente vai recuperar a comida, hein, vamos bater nisso aqui, ó, olha lá esse carro, sai daí, deixa eu dar uns tiros aqui, ó, matar esses tiros mesmo, vamos matar esses tiros, cadê o outro, cadê o outro, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vai lá esse carro, tia, ó, o zumbi tá mexendo lá dentro ainda, velho, esses zumbis tão me enganando, eles não morreram faz nada, hein, ó, e o outro carro na parede, se tem alguém vivo aí, vocês vão morrer, hein, aqui, brilhante vermelho, vou levar, esse aqui eu vou levar, né, esse aqui que eu gastei muito pra levar o mecânico, é você, e vamos ver ali o que que é mais, vamos ver aqui, ó, vamos quebrar o de cá, esse carro ele sentou, ó, esse circuito com certeza eu vou levar, esse aqui eu vou levar, provavelmente a desfiação, vou levar essas duas pilhas aqui também, beleza, vamos ver aqui, uma quebrar o outro, uma quebrar o outro, zumbi, não veio zumbi, vou comer duas frutinhas, vou levar esses 20 coura aqui, por enquanto, de boa, vamos quebrar esse daqui, parece que a gente não vai achar nada de arma, né, parece que vai ser uma invasão normal, ó o zumbizão ali, vem cá zumbizinho, vai morrer tudo, vem cá, vem cá, vem, cadê os grandão, cadê os grandão, chama os grandão aí pra nós, os grandão tá vindo, os grandão tá vindo, deixa eu dar uns tiros nesses aqui, ó, beleza, agora na pá aqui, na pá e na cachorra, hein, vai lá, scout, dá uma dentada na, 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 ele tá, 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 tá mordendo a perna do zumbi, né, ninguém entendi o que que tá mordendo, cadê as comidas aqui, ó, vou comer cenoura aqui, beleza, e vamos quebrar esse daqui, ó, é, beleza, deixa eu aproveitar, já que não vai vir outra horda, eu vou quebrar aqui, porque eu acho que não vai vir outra horda se eu quebrar esse daqui não, hein, que é de vez em quando, tem alumínio aqui, ih, rapaz, tem nada, hein, as vezes estão queimando alumínio, não tem nada, é, então vai ser esse daqui, tá, vamos, vamos, vamos passar o olho aqui direito, o que a gente quer, eu vou querer esses ferros, já que não tem muita opção aí, é, eu vou querer esse couro aqui também, que a gente gasta bastante couro, né, eu já vou colocar esse aqui na moto, tá, vamos tacar lá na motoca, e vamos pegar, não, não veio a arma, mas vai vir algumas coisinhas boas aqui pra gente, não gastei C4, isso é muito bom, gasolina pra cá, é, eu vou pôr você pra cá, você pra cá, você, pode vir você, é, pode vir você, e pode vir você pra cá, beleza, vamos lá pegar os outros negocinhos, o carro eu olhei, o carro já olhei, né, então tá de boa, vamos pra cá, vamos pra cá, opa, deixa eu passar aí, ó, aqui, eu quero você, eu vou comer você aqui, madeira, e beleza, aqui, eu vou levar essas cenouras aqui, ó, vou levar essa cenoura, vou levar você, isso aqui eu vou arrangar, ó, veio a 19 carvão, vou levar esse carvão também, vou levar esse daqui, beleza, ó, isso daqui pode ficar pra trás, é, o que que eu quero aqui, vou levar esse parafuso, daqui eu não quero nada que tá aqui, aqui, fiação, acho que eu vou dar preferência pra essa fiação aqui, ó, é, deixa eu ver, o que que mais que eu vou querer aqui, acho que eu não vou querer mais nada desse trem, tá aqui, aqui também eu não quero nada, e aqui eu não quero nada, então vai ser isso daí, o que a gente conseguiu, né, não foi uns itens interessantes, itens mais ou menos, mas o importante dessa invasão é que eu consegui o level máximo aqui de dificuldade, deixa eu ver aqui de aparecer isso daqui, então, mas isso aí, ó, quatro cabeças, eu vou ficar aí 36 minutos com essas quatro cabeças, que daqui 36 minutos vai voltar pra três cabeças, né, mas foi, galera, foi sacrifício, tá, eu foquei demais de fazer essas missões, tá, é muito difícil fazer isso, tá, é muito difícil, eu não sei quanto que eu vou tentar fazer isso de novo, deixa eu pegar as quatro cabecinhas aqui, apesar que vai passar aqui 36 minutos, se eu fizer outra invasão, eu consigo, é, entre ali 24 horas, né, 24 horas eu consigo outra cabeça, pode ser pra aí, é possível, né, a gente manter elas, e a gente, isso aqui, ó, eu deixei aqui pra gente dar pros Raiders, tente manter elas e vamos ver se a gente vai ser invadido ou não, tá, galera, se você gostou da invasão, dê seu like, eu sou o Volta e vejo vocês no próximo vídeo.